Música Eu fiquei uma vez dois anos Com a espada desembainhada do lado dela Ele falou assim, primeiro É porque eu estou portando Um levedo pela vida dela hoje Segundo, fala pra ela que enquanto ela estiver na minha posição Praga nenhuma chega na tenda dela Eu estou dizendo tão foda a graça de Deus Que enquanto você está aqui, só Deus sabe do teu coração Que você passou pra estar aqui hoje E o Senhor fala assim, fala pra ela que do jeito que ela está aqui Eu estou liberando um anjo Na minha casa dela agora Vou dizer mais, porque o anjo está do seu lado, hein moço Oh meu Deus, você é muito forte Um negócio que ela vai andar na cena Tem pessoas que você está achando que está querendo aparecer Ela está querendo, você está achando O senhor não está achando, fala pra ela Que enquanto ela estiver envolvendo Os nomes de mistério que eu estou colocando Eu vou jogar por terra Eu estou dizendo que tem cliente Que não suporta nem te lembra Está descendo um rolo aqui, oh meu Deus do céu Está descendo um manto muito forte pela tua vida Eu estou dizendo que tem pessoas que vão dizer Ela podia sumir logo de uma vez Mas Deus tem mistério contigo na terra Levanta a sua mão Porque o anjo coloca na sua mão agora Preste atenção Tem uma pessoa que vai entrar na igreja Com caloço No seio direito Não é no esquerdo, é no direito De obra de macumbaria Que foi feita pra ela perder o seio direito dela O senhor falou comigo Que tu vai colocar a mão Escute o que eu estou dizendo E Deus vai fazer uma cirurgia Ai, com calma na igreja Vamos mandar a ser Eu estou dizendo Oh meu Deus É forte o negócio aqui O mistério Vamos dar essa Para saber que é Deus Eu vou dizer Oh meu Deus do céu Ah meu Jesus A filha dessa mulher Que vai ficar dentro da igreja hoje Oh meu Deus do céu Deus vai tirar Deus vai tirar a vanáxia Por nome de Deus Eu vou ficar no ministério Por nome de Deus Eu vou ficar na casa Porque Deus me mostrava pastor Pessoas passando crentes Na porta da igreja Fazendo oração ao contrário Pra não entrar a alma aqui dentro Para andar a ser Vou dizer mais Oh meu Deus do céu Deus vai dizer pra mim Que fizeram até oração no monte Pra parar com a festa Pra mandar a minha paz Para andar na séria Mas Deus mandou dois anos Aqui nessa noite Pra liberar A graça desse nome Deus liberou Dois anos o que me ajuda Deus me ajuda Eu não 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 me ajuda Eu vi você dentro de um sítio Acabando na acelera Eu vi você tomando três tios de puta Com a rainha na sua cabeça E até requer Jeová que é pra hoje e Deus diz mais Aquelas que dizem Que erro a mim, que isso me dá E são os primeiros a te deixar pra trás Mas o Senhor te trouxe nessa noite hoje Porque tem uma mulher que está aqui dentro hoje Que o Senhor me pague a tua vida E Deus vai te dar um livro a mim pra nós Que a bandara chada, a bandara segue Porque três vezes O inimigo passou na encruzilhada Onde você estava na esquina Começando com duas moças Por três vezes O meu toquei no pastor E Deus te escondeu Deus te dá o levamento hoje Recebe a paz do papai da glória Eu vejo Deus É forte, eu tenho que pegar o olho pra ela É surpreendente Porque eu não te conheço Estou te conhecendo hoje Mas enquanto você está com as mãos levantadas Eu vejo Deus entrando com a mão no meio da sua parentela Porque Satanás tem isso aqui de tudo De tudo, de tudo Pra causar uma tragédia no meio da sua parentela Mas Deus te brilhou E o Senhor vai dizer mais A bandara chada, a sua requebra A enfermidade Que ele vai vir na tua vida Para ficar no hospital Jeová do quebra hoje Que ele vai vir na sua vida Porque Deus falava pra mim E fala pra ela Que a humildade da vida Ela é tanta que chega A me colocar de pé no trono E eu vou surpreender ela Porque tem pessoas Que não te suportam Nem olhar pra tu Mas antes não tem problema não A minha unção Inconcorda mesmo A cair a batalha na cela A graça de Deus basta No meio da sua parentela Você me tem Deus agora Joga no Brasil